Hoje eu vou fazer uma receitinha de flam de leite condensado com creme de pêssego. Essa é daquelas receitinhas fácil e prática de fazer. Só que antes de começar eu vou mostrar os ingredientes necessários. Para começar tem que hidratar a gelatina em color. E depois de 8 minutos é só levar ela ao micro-ondas até ela dissolver por completo. Agora é só colocar o leite, o creme de leite, o leite condensado e a gelatina dissolvida no liquidificador. E bater por 3 minutos. Eu escolhi essa forma de pão. E eu coloquei esse plástico porque facilita demais na hora de desenformar a sobremesa. Essa sobremesa aqui também fica bem legal fazer em porções individuais. Agora eu vou levar essa sobremesa para a geladeira. E eu vou deixar de um dia para o outro porque assim ela vai ficar bem mais firme. Enquanto isso vou preparar o creme de pêssego. Eu vou colocar os pêssegos e um pouquinho da calda no liquidificador e bater bem. Aí é só colocar em um potinho e levar à geladeira. Dia seguinte e hora de desenformar a sobremesa. Veja que essa sobremesa ela fica bem molinha. Se você quiser você pode dobrar a gelatina. Eu prefiro com pouca gelatina. Agora eu vou colocar o creme de pêssego em cima do flan. E nas laterais eu vou colocar pêssego picadinho. E para finalizar eu vou usar algumas frutinhas. Eu vou colocar fissales, algumas pitangas e mertilos. Ficou bem bonita a minha sobremesa. Eu vou comer um pedacinho. Muito suave. Ela é deliciosa. É aquela receita que te abraça, sabe? O creme de pêssego que sobrou é só colocar em uma vasilha bem bonita e servir à parte. E se quiser pode servir à parte também pedacinhos de pêssego. Lembrando que a lista com a quantidade de ingredientes você encontra no box desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.